Neste dia dos namorados, surpreenda com presentes apaixonantes das lojas Conect. Confira! Celular Blue, dois chips com acesso a redes sociais, três vezes de 26,33 sem juros. Câmera fotográfica Sony Digital, 14.1 megapixels, 10 de 34,90 sem juros. Notebook Sony Bio, 4 GB de memória, 500 GB de HD, 10 vezes sem juros de 219,90. TV de LED Sony, 32 polegadas, 10 de 139,40. Presente do dia dos namorados é na Conect InfoElectronic. A Conect InfoElectronic.